Olha! Mais um mod de Super Mario Logan. Que é uma build cancelada, galera. Não sei se a intenção dele era colocar... Várias músicas de Super Mario Logan. Aqui, aqui, aqui. Soldas. Bora ver, bora ver. Salve Jefferson! 3, 2, 1, down. Tá secreta. Já falei pra você não abrir... Esta porta. Tava bugadinho, House, mas melhorou. Solinho de piano. Enquanto eu sou com uma água. O Alchux, o outro, né? Ai, você tá acertado, hein? Marvin. Quer dizer, era o Mario, né? No episódio original. Caraca! Aí, muscasso, hein? Aí, muito bem feito, hein? Map Anthony cancelado. Bora! Bora! Olha, no fundo. Só coisa saudável. Tenta quase sem errar, galera. Bora! Vamos! Nossa senhora, o bicho tá brabo, hein? Que legal que vocês agora... Eu tenho que fazer alguma coisa... Pra vocês não abrirem a porta... E agora... Eu esperando... My life... Olha! Ah, tá incompleto... O cara virou um grande... Um glute... Salve, Ismael! Ae, deixa o potencial pra ser um muscaço, hein? Eita! Calma aí, filho! Eu vou daqui a pouco continuar isso... Calma! Vem de cima, vem de cima, vem de cima! Que isso? Tô só espamando, molecada! Não tem como! Acaba! Mano, maneira a música, hein? Maneira! Cavalo... Essa foi... Cavalaça! Bora lá, bora ver o outro mod, bora ver, bora ver! Olha! O céu está caindo! Acaba com todos eles! Bonitinho o menu, hein? Bora ver, mano! Funk drones! Olha! Que interessante! Story mod! Já começou! Pegada tec... Tecnobrega! Treme! Treme! Bonitinho! Treme! Bonitinho! Treme! Treme! Bora Tentar o full combo Bora lá, bora lá A tela perfeita Dificulta não, pai Dificulta não, pai Olha Tá acelerando Tá bem bonito isso, hein Olha o boyfriend fazendo um doizinho Pra essa música, Clinic 2 Espero que essa tenha pegado um pouco mais dark Não, 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 eu continuo sentados Poxa Esperava uma açãozinha, hein Mas Tá bom, tá bom, tá bom Bora, bora Mais um full, hein Se eu errar alguma letra Eu como água Se me lembra, Daddy Battle Ok Solinho dela Acompanho Faz setinha jorrando lá em cima Que delícia Isso é tudo Nossa, meu Deus Meu dedo Foi um gol agora Opa Vem boas-vindas aí pro Nosso queridão que chegou E fala o nome aí Que eu não tô conseguindo ver agora Do nada Olha o solinho, solinho Ficou escuro A tela ficou eu Nossa Time perfeito, menor Time perfeito Esse cara é carentão, né Duas vezes se meteu no meio No meu meio Se meteu duas vezes no meu meio ele Acabou-se Será que tem mais? Será que acabou-se? Bom, 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 bom É isso, galera Esse foi o mod que eu brinquei hoje Pra vocês terem gostado É bem interessante, né Então, acho que é um mod que Eles querem colocar mais músicas aqui Nossa, aqui é equipe Viajei, viajei Tá trocado Bom Muito obrigado a todos Mod bem bacana Vou ficando por aqui Até a próxima, molecada Espero que vocês tenham gostado E valeu Uh